Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Vamos agora ter com o professor da equipa dos Cambas, Patrício Correia. Bom dia, seja bem-vindo. Na sétima posição, diante do então campeão Petro de Luanda, conseguiu... Vamos pedir que encoste mais um pouquinho ao microfone, se faz favor. Muito obrigado. Conseguiu, né? Nesses 26 pontos de diferença entre o primeiro e o sétimo classificado, mas conseguiu um ponto, um empate. Qual é o sentimento nesse momento? Bom dia, antes de mais. Nós viemos para o jogo com a ideia de conseguirmos aguentar a avalanche ofensiva do Petro de Luanda. Foi um ato bem conseguido, porém não conseguimos traduzir o nosso esforço em golos, porque, realisticamente, as oportunidades mais flagrantes couberam a nossa equipa, apesar do maior volume do posse de bola do Petro de Luanda, mas estávamos muito bem avisados disso. O Petro de Luanda é campeão, é pentacampeão, e isto não é por acaso. Desejar também já os parabéns aos mesmos. Nós estamos numa posição muito desconfortante para nós. Não é aqui que nós queríamos estar, à altura deste jogo. Almojávamos um dos lugares mais chimeiros. Mas assim é o futebol. Quem está à nossa frente tem todo o mérito por isso. E vamos continuar a trabalhar, a ver se nos próximos jogos conseguimos amelhar os três pontos. Professor, faltam três jornadas na sétima posição, agora com 44 pontos. Qual é o objetivo nestas três jornadas? É fazer três pontos em cada um destes jogos que restam. Para nós quatro, porque temos um jogo a menos. Para ver se conseguimos ainda assim presentear os atletas que têm sido briosos durante toda esta época, em função de inúmeras adversidades. Nós não temos um grau de comparação possível com o Petro, que eles têm todas as condições. Nós temos que lutar muito diariamente para conseguirmos estar em pé e aqui a disputar o jogo contra adversários tão difíceis. Portanto, é amelhar os pontos em todos os jogos que nós tivemos. Três pontos. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.